Eu tinha o sítio Canta, Estela Acabou? Canta, Estela Tá cantando, amor? Canta Canta, Estelinha Fala Canta Canta, Estela Se você está feliz, vai no pé Se você está feliz, vai no pé Se você está no bem Se quer gostar, é toda a gente Se você está feliz, vai no pé Canta, Estela Canta, Estela Canta, Estela Canta, Estela Canta, Estela